Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Dudes or Not. Meu nome é Gisele e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre builds alternativas da IACA. Se você está curioso e quer saber mais sobre isso, então acompanhe o vídeo. E por que eu estou aqui querendo trazer opções de builds alternativas? Porque no meu caso, pelo menos, eu tive dois problemas, digamos, chatinhos aí enquanto eu estava montando ela, que foram o seguinte. Primeiro, eu não tinha uma opção de arma legal para ela, apesar de eu ter uma arma muito boa, que é a Falcão. E o outro problema que eu tive foi que eu tenho o set completo do Herói Invernal, mas os status deles não estavam nada bons. Então assim, se você tem a build clássica dela, popular, que é o set completo, tudo bem, não tem problema, você pode continuar usando ela. A intenção de estar aqui dando essa outra opção são de pessoas que estão aí no mesmo caso que eu, ou que estão aí abertas até para, quem sabe, tirar mais dano com uma build mesmo, mesmo não sendo a clássica, e sim é uma alternativa. Porque, para ser honesta, eu preferi essa build que eu acabei fazendo depois, quando tirei, toquei o set, não estou mais usando o full set de Herói Invernal. Então eu vou contar aqui para vocês e mostrar para vocês que build é essa, e o que vocês também podem fazer para ter um dano legal, para ter uma maiaca super equilibrada, mesmo não fazendo a build que todo mundo usa, beleza? Bom, então qual que é a primeira coisa dessa build? Então, não estou usando o set completo do Herói Invernal, estou usando duas peças do Herói Invernal, e duas peças do Ximenawa. No Ximenawa, aqui no português, está como reminiscência nostálgica, no inglês, se você está jogando, está como Ximenawa. E lembrando que o Ximenawa, ou reminiscência, você pode, não é obrigatório, você também pode usar o gladiador, que como duas peças funciona exatamente da mesma maneira. Então aí você pode usar duas peças, ou de gladiador, ou de reminiscência, com mais duas peças de Herói Invernal. E aí, olha só, para vocês terem noção. Então, se eu fosse usar, por exemplo, o set completo do Herói Invernal, enfim, as peças aqui em geral, elas não estão excelentes. Em compensação, eu tenho duas peças maravilhosas, de reminiscência nostálgica. Então, olha essa flor que linda! Ela tem ataque, ela tem um pouco de taxa crítica, ela tem dano crítico, então essa flor está super legal. A pena, que eu estou tentando melhorar, tanto que eu estou usando uma pena aqui, 4 estrelas, né? Que pena! Então, eu estou entre usar essa daqui de 4 estrelas, e essa aqui de 5 estrelas, porque... Enfim, elas têm algumas diferenças aqui, mas eu acabei, por enquanto, optando pela 4 estrelas, para ganhar um pouquinho a mais de taxa crítica do que... do que eu tenho. Aqui tem o... o cálice de ataque, que está legal, está bacana. O meu de dano cryo está maravilhoso, não vou nem discutir, está lindo. E o dano crítico, que não está hiper maravilhoso, mas está uma peça boa também. Então, assim... É... Eu não estava rolando usar para mim o set completo do Herói Invernal, e eu fui fazer umas experiências com essas duas peças de cada... 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 Cada artefato aí, e, sinceramente, estou gostando bem mais, por causa desse 18% de ataque extra aqui. Mas o que acontece? Como eu não estou usando o set completo do Herói Invernal, Então, eu não estou ganhando esses bônus aqui, né? De taxa crítica, que você aumenta em 20%, e também tem o mais 20% que acrescenta quando o inimigo está congelado. Então, eu não tenho essas taxas críticas. Eu só tenho o bônus de 15% de taxa crítica, que vem do time quando você usa dois personagens de cryo. Então, usar essa build meio a meio me proporcionou usar a maravilhosa Aquila Favonha, que no português é falcão. No português é falcão, e no inglês é Aquila Favonha. E o que acontece? Apesar de ela ter esse bônus físico aqui, que acaba indo para o saco e não usa, ela é uma arma que tem muito ataque. Então, quando você usa essas duas peças de Reminiscência ou Gladiador, com as duas de Blizzard, o ataque dela vai lá para cima. Vai lá para cima. E um outro teste que eu fiz, que eu gostei pra caramba também, foi o seguinte. Além da arma Falcão, eu providenciei uma espada negra. E aí o que acontece? Como eu não estou usando tão full set de Herói Invernal, eu não tenho problema de passar de taxa crítica, entendeu? E os meus danos críticos, isso, o dano crítico, o meu dano crítico está muito alto. Então, usar arma com taxa crítica está maravilhoso. E o que é legal, na minha opinião? Se você, por exemplo, usar a espada negra, você ainda tem um aumento de dano normal e carregado. Então, tipo assim, pô, perfeito para ela também. Maravilhoso. Então, você não é obrigatório. Não é obrigado a usar a tal espada maravilhosa lá, que era dela. Você pode usar, sim, obviamente, a lâmina, a menoma também. Mas aí fica até uma opção aí interessante. Se você aí tem, por exemplo, artefatos bons com dano crítico, que estão bem equilibrados, você não é obrigado a ficar fazendo um full set de blizzard. Você pode meter mais ataque ainda na sua build. E usar duas peças de reminiscência, duas de gladiador com duas de herói invernal. Tem alguns poréns dessas builds que eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar aqui na prática a diferença de como que ela performa dessa forma. E eu vou mostrar tanto com a falcão quanto com a espada negra. Porque se eu colocar a espada negra, olha como o ataque dela obviamente vai abaixar, vai ficar 1.800. E com a falcão fica mais alto o ataque. Porém, com a falcão, por enquanto, o que aconteceu? Está aqui 29% de crítico. De taxa crítica para 214 de dano crítico. Se eu usar a pena que eu tenho de 5 estrelas, o dano crítico dela vai para 222%, o que é muito bom. Mas, como eu estou querendo usar a falcão, então eu estou chorando um pouquinho aqui essa taxa crítica que as 4 estrelas estão dando. Para ficar um pouquinho mais equilibrado, porque está bem diferente. então eu vou mostrar para vocês que mesmo com essa certa discrepância de críticos, você consegue usar a falcão se você fizer essa build de duas peças de uma e duas peças de outra. Bom, uma observação importante, se você estiver usando uma arma como, por exemplo, a falcão, ou seus críticos estão não tão bem regulados, estão equilibrados que nem no meu que está tipo 30% de um e 200% e pouco do outro que tipo está bem discrepante um do outro. Uma opção bem viável é o seguinte, obviamente não tem como você fazer isso no abismo que eu vou falar agora, mas você pode usar comidas que dão mais taxa crítica, aí tem umas que dão 20%, tem umas até que dão um pouquinho só a mais, outras a menos, esse aqui por exemplo dá 9%, enfim, você pode usar essas comidinhas de taxa crítica para fazer desafios, domínios, bosses, exploração do mundo aberto, enfim, então tudo menos o abismo rola você fazer essa compensação de críticos, de taxas críticas, quer dizer, você usa uma comida e o seu ataque vai lá para cima porque vai estar mais equilibrado. eu não tenho problema de Zayaka sem a comida, mas é que aquele momento assim de, sei lá, 10 ataques que saem, por exemplo, ataque carregado que sai com 7 mil ou às vezes até um pouco mais de, no hit de cada, de cada ataque carregado lá que ela solta, às vezes acaba soltando uns 2 mil, uns mil por causa dessa discrepância dos críticos, mas eu não me incomodo tanto, porque uma vez ou outra é só que acontece, ainda bem, mas isso acaba sendo uma forma aí, tipo, se você se incomodar muito, usa comida que compensa essas taxas críticas e só no abismo que não dá para usar, mas sinceramente eu usava tranquila no abismo dependente de não ter comida, tranquila mesmo, não pode se comemorar, não pode se comemorar, tá vendo, foi super rápido, porque como acaba compensando a falta de crítico que eu tenho, fica muito equilibrada, ela fica muito forte, muito, muito forte, aqui ó, lembrando que eu só peguei uma comida que dá compensação nos críticos, não um ataque, então um ataque aqui em 2.362, alto pra caralho, ó, com esses críticos super equilibradíssimos, bom, agora eu vou trocar uma dela pela espada negra, opa, e como críticos aqui vão estar bem equilibrados, então eu já vou substituir a comida, não vai ser mais de crítico, eu vou pôr ataque mesmo, ó, não vou nem apelar 5 estrelas, vou apelar pra, ah não, mas isso aqui dá crítico, precisa de uma comida que só dê ataque, não, aqui ó, aumenta o ataque de todos os membros, então vai, essa comida vai substituir a outra que ela tava usando, isso aí, e aí como ficou os status dela? Então, ela fica com 2.000 de ataque, e com os críticos bem equilibrados, inclusive, por causa que é super equilibrado, dá pra tocar pena aqui, peraí, vou usar essa outra aqui que tem um pouquinho mais de dano, que aí fica 2.117 e fica 55, 200, nossa, que coisa linda, me fala se essa Yaka não é linda, me fala, me fala, oh napinha, foi isso, 18, 18, 18 do Tzik, a criança é feliz, né, não, não mata a minha Jonas, o filho da puta, o desespero da criança, ai, fiz tudo errado, foda-se, já foi, foi, foi sumbrado, não me mata, eu quero usar os meus bursts, mata, matou, o burst, matou, tá, ok, e, maravilhoso, maravilhoso, obviamente, sem a comida, vai ficar 1800 de ataque, que eu já tinha até mostrado, que ainda assim, é um ataque muito alto, mas por que que eu tô falando disso? aquela situação, se você vai pro abismo, não tem comida pra usar, mas o ataque fica nota 10 ainda, nota 10. Bom, então deixa eu mostrar rapidamente como que tá a build dos outros personagens, pra vocês saberem também como é que tá, e não ficarem aí falando, ah, você tá tirando tal ataque, porque tá usando tal build de um personagem, blá blá blá, então deixa eu mostrar pra vocês. A Dayona, ela é Shield e Healer, então não tem segredo nenhum, esses são os artefatos dela, dois pedaços de mili... 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 com doido de donzela. A Mona, tô usando o conjunto novo, que é o selo da insulação, e eu tô super gostando. o Kazuhan, o Sombra Verde, porque é óbvio. E mais uma vez, a Yaka usando duas peças de reminiscência e doji Herói Invernal. Então assim, não tem nenhum personagem aqui, por exemplo, que tá usando o set completo real, então ninguém... Então a Mona, a Mona. A Yaka não tá recebendo bônus ainda de 20% de ataque, que ela poderia estar recebendo. Eu também não estou usando nenhum personagem que dá botinha em ataque, como por exemplo, o Bennett faz. Então assim, tem margem ainda de crescimento. Se você ainda falar assim, ai, mas eu não gosto de usar comida, deixa roubar, não sei o que. Meu, você pode ainda trocar os seus personagens, trocar, ou mesmo que fosse, por exemplo, o set da Mona, já daria pra trocar pelo... tirando o selo da insulação e colocando o... Qual que é o nome lá do artefato? Antigo Ritual Real. Você põe um conjunto completo aqui, ó, dá mais 20% de ataque pra Yaka quando você soltar o burst dela. Então assim, vocês estão entendendo que tem muita margem ainda de melhorar as coisas e não precisa ficar fazendo sempre as mesmas builds de sempre, porque tem solução você usar as suas melhores armas ou tentar buscar outras soluções? Então, meus amigos, se você aí tá usando uma arma como, por exemplo, a espada negra, a falcão, ou até mesmo, dependendo da sua situação, a lâmina anemona, você consegue dar um... um boost absurdo na build dela. Absurdo, absurdo. Eu tô usando com a falcão porque eu tô teimando em conseguir achar uma pena melhor. Assim que eu achar uma pena melhor. Mas, pra ser honesta, a diferença da, no meu caso, de usar falcão pra... pra espada negra, ela não é muito grande, porque... o que acontece é assim, se eu uso a espada negra, como os críticos ficam mais... os críticos ficam mais equilibrados, quer dizer que eu tenho um hit muito mais consistente. E com a falcão é um hit maior, mas ela não é tão consistente como com a espada negra. Enfim, fica aí uma opção de build pra vocês, pra Yaku ou até outros personagens mesmo. A gente, às vezes, fica pensando, ah, eu vou usar um set completo X, Y, Z. E, rapaz, às vezes a gente tá perdendo a oportunidade aqui de dar um boost no ataque e pode funcionar pra alguns personagens, como, por exemplo, a Yaku. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado disso. Se você gostou desse conteúdo, dá um joinha, se inscreve no canal pra você continuar apoiando, ter mais conteúdo sempre por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau! tchau, tchau! Obrigado.